E aí, bom dia deus! Tudo bem com vocês? Aqui é a Lana Gabriele do canal Cristão Declarado e mais uma vez eu estou aqui pra gente bater um papo bem legal sobre um assunto bem sério de extrema importância. E o assunto de hoje é consumismo. Como que nós jovens podemos sobreviver a essa era desempreadamente consumista e como lidar com isso da melhor forma? Uma coisa é fato, a nossa sociedade é movida pelo marketing de grandes empresas que fazem uma propaganda gigantesca a respeito de certas coisas, colocando na nossa cabeça que a gente realmente precisa ter certas coisas pra sermos felizes e se não tivermos, nós não seremos tão felizes assim ou não estaremos na moda. Bom, isso é marketing, que coloca na nossa cabeça consumismo a todo momento. Mas será que nós temos apenas consumido ou temos realmente nos tornado consumistas? De acordo com o sociólogo Zim Monte Bauman, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Existe uma diferença muito grande entre consumismo e consumo. O consumo nada mais é do que a necessidade de adquirir coisas que são essenciais pra nossa sobrevivência e pro nosso bem estar. E já o consumismo leva as pessoas a gastar tudo que tem ou que não tem só pra satisfazer algumas falsas necessidades. E tudo isso faz com que surja na gente um estilo de vida acrítico, achando que nós precisamos muito de coisas que na realidade não tem a menor necessidade. E dessa forma nós somos impulsionados a de fato acreditar que nós precisamos muito de tudo aquilo que a mídia e o marketing nos apresentam. E é fato, isso influencia todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida espiritual. Em outras palavras, nós somos compelidos a olhar pra nossa vida com Deus como sendo basicamente da mesma forma. Onde muitas vezes existe apenas a apresentação dos meus desejos do coração e as minhas vontades e não relacionamento vivo e salvífico com Cristo. Tem uma coisa engraçada, mas que faz muito sentido. Essa coisa de consumismo faz com que muitos jovens acreditem que aquele versículo que diz, o Senhor é minha pastora e nada me faltará, se resume a, a partir do momento em que eu coloco o Senhor, Deus, como o Senhor de fato da minha vida, nada vai me faltar. Ou seja, o iPhone que eu tanto quero, que agora é um super lançamento, não vai me faltar. As roupas da moda, super caras que eu quero, não vão me faltar. E faz com que a gente crie com Jesus basicamente um relacionamento de troca. Olha Jesus, eu vou te servir, eu vou dizer que este é o mais em troca, o Senhor vai me dar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho legal e é isso aí. Tendo esse panorama crítico, como então a gente pode não nos deixar levar por essa era consumista? O primeiro passo é a gente ter em mente se aquilo que nós tanto queremos é realmente necessário. Uma boa tática, depois que a gente sentir vontade de comprar alguma coisa, a gente pede para reservar, espera alguns dias, dá uma boa pesquisada, pensa, reflete, vê se isso mesmo é necessário, porque muitas vezes nós somos levados por impulso a comprar coisas que a gente não precisa e ficar com boletos desse tamanho acumulados nas nossas gavetas. Isso não é legal. E o segundo passo é você analisar o custo-benefício. Tem muitas coisas que nós queremos comprar e que a qualidade não é boa e o preço é bem elevado. Tudo isso só para a valorização da marca. Então a gente acaba se espremendo pagando parcelas de algo que realmente não valeria a pena comprar. E o pior, dentro de poucos meses já se torna velho e ultrapassado. E o terceiro e último ponto, será que nós temos realmente glorificado a Deus através da nossa vida financeira? Nós precisamos administrar o dinheiro que Deus nos confiou da melhor forma possível. Precisamos glorificar o nome de Deus através da nossa vida, pela honestidade, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho, pela misericórdia, pela compaixão pelas pessoas, mas também através do domínio próprio. Lá em Gálatas 5.22 tem a lista dos frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em Provérbios capítulo 25, o verso 28 diz que uma pessoa que não tem domínio próprio é como se fosse uma cidade sem muros. Ou seja, está completamente a bercer de qualquer coisa que aconteça. Nós não podemos ser tão vulneráveis assim, a ponto de sermos movidos por aquilo que nos apresentam, aquilo que nos induzem. Se você tem enfrentado esses problemas na área financeira, fale com Deus a respeito disso, abra seu coração a Ele pedindo ajuda. Também converse com os seus pais ou quem sabe procure alguma pessoa que entenda dessa parte de finanças para que possa te ajudar a lidar com todas essas situações. Então são essas as minhas dicas para você a respeito de consumismo, para a gente poder sobreviver nessa era tão difícil que nós vivemos. E você só vai conseguir fazer tudo isso através do direcionamento da sabedoria divina sobre a sua vida. Que Deus te abençoe muito no próximo vídeo. Nós nos encontramos de novo e tchau!